Olá pessoal, eu sou o chefe Gumercinho da Láqua, estou aqui na revista Padaria 2000 para apresentar para vocês o bombom de manga com manjericão. Acompanhe o passo a passo. Pessoal, vamos dar início ao nosso bombom e iremos iniciar com a pintura do molde, que já foi devidamente passado o soprador térmico com algodão ou um pano bem limpinho, para tirar qualquer impureza e ajudar na desmoldagem. Então, as três cores que a gente vai utilizar no bombom, que é o amarelo, o laranja e o vermelho. Primeira etapa, a gente vai fazer com a ponta dos dedos, só manchar um pouquinho a forma com a manteiga amarela. Não precisa de ser muito, só um pouquinho mesmo nessa etapa, só para que a gente tenha uma nuance. Vou virar ao lado. Bem pouco mesmo. Depois ele vai receber uma camada maior do vermelho. Já está ok. Deixar alguns minutinhos, só para recristalizar um pouquinho, a gente vai passar a parte vermelha. Aqui a gente vai passar a camada vermelha. Bem, nós temos já o molde pintado, chocolate meio amargo, temperado, a temperatura de aplicação de 31 a 32 graus. Vamos preencher nosso molde. Agora a gente vai bater o molde para tirar as bolhas de ar. Agora vamos tirar o excesso. Agora vamos tirar o excesso. Agora a gente vai deixar de virada para baixo, para cristalizar. Pessoal, partindo para o recheio, aqui nós já temos 280 gramas de chocolate, 70% já pré-derretido. Na panela, nós iremos colocar... A polpa de manga, eu já deixei ela pré-aquecida. Creme de leite, 50 gramas. Açúcar invertido, 35 gramas. Glucose, 60 gramas. E folhas de manjericão. A gosto. A gente vai deixar ferver. E fazer uma infusão. A gente vai deixar abrir fervura. O importante é deixar infusionar depois, que ferver, para transferir todo o sabor do manjericão para o creme de leite e a manga. Aqui já ferveu. A gente vai retirar do fogo. Tampar e deixar aproximadamente 30 minutos para tomar o gosto do manjericão. Já temos nossa infusão pronta. Vamos... peneirar. Já extraiu o sabor. A gente vai homogenizar. deixar esfriar até uns 35 graus, 38 mais ou menos. Essa faixa. Para estar emocionando a manteiga. Nós já temos a ganache na temperatura para colocar a manteiga pomada. Emulsionar com o mixer. Bem, nós já temos a casquinha que foi cristalizada. A ganache pronta a 30 graus, que é a temperatura ideal para aplicação. Nos moldes. E agora a gente vai bater um pouco a forma para o recheio preencher todas as partes. Molde preenchido. Deixar a ganache cristalizar para a gente poder fechar o bombom. Aqui nosso bombom já está com a ganache cristalizada. Vamos fazer a selagem dele. Fazer a parte de cima. Com o mesmo chocolate. Vamos bater para tirar as bolhas de ar. retirar o excesso. Retirar o excesso. Um acabamento mais linear, mais bonito no fundo. A gente pode usar o recurso de um transfer para estar finalizando. Nesse transfer pode também ter a logomarca de cada local para ter uma identidade. E a gente arrasta para retirar o excesso. Vamos levar à geladeira para cristalizar. Finalizando, vamos desenformar nossos bombons. Vamos levar à geladeira. Pessoal, temos aqui nosso bombom finalizado. Espero que vocês gostem do resultado. Até uma próxima aqui na Padaria 2000. Rebecca 200. E aí Abendeira 2000. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.